Ah, tem uma música que eu quero tocar aqui hoje, que é legal tocar. Eu vou usar ela como resposta para a moça que me perguntou que shampoo que eu usava. Porque uma vez eu estava na casa de uns amigos meus, né? Aí o pessoal foi elogiar meu cabelo, né? Que falou assim, cara, seu cabelo tá bonito, né? Tá grande, né? É, tá bom. É, mas eu não sei se, eu acho que eu não gosto desse corte não. Uma menina falou, né? Eu acho que eu não gosto desse corte não. Aí me estragou barato a sinologia, né? Porque o pessoal estava falando super bem do cabelo. Aí ela veio e falou, mas eu não gosto desse corte não. Tipo, o que você quer dizer com isso? Você gosta do cabelo, mas não gosta do corte? Eu não entendi direito. Aí eu fiz uma música pra ela, que chama corte não. É assim. Se você não gosta do meu corte não, corte não, corte não. Compre uma cortina tipo curte não, só pra esconder meu corte. Se você não gosta do meu corte não, corte não, corte não. Compre uma cortina tipo curte não, só pra esconder meu corte. Tanta gente fina diz corte não, corte não. Que tá bonito, só minha menina diz corte sim, corte sim que tá esquisito. Ela até tolera, ela até tolera, mas não curte não, curte não, curte não. Bota essa cordeira, esse curte não, só pra esconder meu corte. Mas se você não gosta do meu corte não, corte não, corte não. Compre uma cortina tipo curte não, só pra esconder meu corte. Mas se você não gosta do meu corte não, corte não, corte não. Compre uma cortina tipo curte não, só pra esconder meu corte. Tanta gente fina diz corte não, corte não. Que tá bonito, só minha menina diz corte sim, corte sim que tá esquisito. Ela até tolera, mas não curte não, curte não, curte não. Bota essa cordeira, esse curte não, só pra esconder meu corte. Bota essa cordeira, esse curte não, só pra esconder meu corte. Mas se você não gosta do meu corte não, corte não, corte não. Compre uma cortina tipo curte não, só pra esconder meu corte. Mas se você não gosta do meu corte não, corte não. Compre uma cortina tipo curte não, só pra esconder meu corte. Tanta gente fina diz corte não, corte não rapaz que tá bonito Sony a menina diz corte sim, corte sim que tá esquisito Ela até tolera mas não curte não, curte não, curte não Bota essa coleira e se curte não, só pra esconder meu corte Bota essa coleira e se curte não, só pra esconder meu corte Bota essa coleira e se curte não, só pra esconder meu corte Bota essa coleira e se curte não, só pra esconder meu corte